Ao todo foram cumpridos 18 mandados judiciais, sendo 7 de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão, além do bloqueio de contas. Na investigação foi constatado que um preso do sistema penitenciário estadual negociou a obtenção de cargos em órgãos públicos para conceder acesso de agentes em comunidades controladas ou que sofrem forte influência do crime, segundo a Polícia Federal. O prefeito disse que não teme o uso dessas denúncias nos debates eleitorais. Tenho a consciência tranquila, eu já fui vítima de outras acusações e Deus me deu a oportunidade de provar minha inocência. Então eu tenho uma experiência que me alimenta, é a minha fé, é a minha tranquilidade dos meus passos serem aquele que de um homem público deve ser. Quanto aos adversários que querem aproveitar isso, deveria não ser assim, mas tem gente que não tem caráter e aproveita.